Não somente, eternamente, só pra te adorar Que o teu salve caçou, que o teu Deus tem Hoje é a hora que vai, mas falta eu cantar e prender Que o teu Deus tem que mudar Que o teu Travou, que o teu Deus tem que mudar Vem me fecha a minha vida Que o teu Deus tem que mudar Que o teu Deus tem que mudar Amém. Amém. Não só o pastor, mas toda a igreja que lutou para conseguir esse espaço, esse tempo, a gente sabe que fazer obra não é fácil, nunca é, mas certamente a gente está vendo que Deus tem pensado esse trabalho.